Ei, filho, não vai confiar! Banda 007 A saudade aperta ainda mais o meu coração, meu coração Viaje no tempo e relembro todo o nosso amor, o nosso amor Você me ensinou, tudo da paixão, não vivia nessa solidão Quando percebi já estava assim, então entregue ao cá por você Não vá de me impedir o impossível, eu te dou a ter suplico que não vai Eu não quero ouvir que tenha um outro alguém Eu só não aprendi como se faz pra te esquecer Eu como vou fazer pra aceitar que é o fim Eu só não aprendi como se faz pra te esquecer Eu como vou fazer pra aceitar que é o fim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Banda 007 Ai, 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 ai A saudade aperta ainda mais o meu coração, meu coração Viajo no tempo e relembro todo o nosso amor, o nosso amor Você me ensinou que eu tava em chão, não vivia nessa solidão Quando percebi já estava assim, então entregue ao cá por você Não vá, sem me impedir o impossível eu te dou Até suplico que não vai, eu não quero ouvir que tenho outra Eu, só não aprendi como se faz pra te esquecer Eu, como vou fazer Eu, como vou fazer Tchau, tchau 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 Tchau